Considero muito importante que o trabalhador e a trabalhadora desse país entenda de forma clara o golpe de 2016 que derrubou Dilma Rousseff. O golpe de 2016 não foi apenas para derrubar Dilma Rousseff. Como todos vocês sabem, havia a preocupação em impedir que Lula fosse candidato e por isso criaram a farsa jurídica junto com a Lava Jato, junto com o Supremo, que impediu Lula de disputar as eleições de 2018. Outra parte política do golpe foi a eleição da extrema-direita. A extrema-direita chegou ao Palácio do Planalto. Agora, a outra parte política importante do golpe que o trabalhador e a trabalhadora precisam entender é a continuidade sem fim do Lula sem poder disputar a eleição. A inelegibilidade de Lula para esse golpe é fundamental para as elites brasileiras. Por isso, essa demora de mais de dois anos para o Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, votar a suspeição do Morro. Hoje, o Merval Pereira, um dos principais colunistas do jornal O Globo, em seu primeiro texto do ano, diz que em fevereiro a segunda turma pode, deve votar pela suspeição de Moro, mas sem devolver os direitos políticos de Lula. Essa é a parte política desse golpe sem fim que você, trabalhador e trabalhadora, precisa entender. Para as elites brasileiras, para o imperialismo estadunidense, é fundamental que Lula não possa ser candidato, porque se ele for candidato, ele ganha e a esquerda volta ao governo e atrapalha todo o projeto burguês e imperialista no Brasil. Esse é um ponto político importante. Por isso, essa demora em votar a suspeição do Moro. Olha o que Merval escreve nesse artigo que sinaliza a continuidade do golpe contra a esquerda, contra Lula, contra os interesses da classe trabalhadora. Olha como é importante. Merval prevê suspeição de Moro em 2021, mas sem a devolução dos direitos políticos de Lula. Fique até o final. O colunista Merval Pereira do Globo, que fez campanha pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê em sua primeira coluna de 2021 que o ex-juiz Sérgio Moro será declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas sem que isso devolva os direitos políticos de Lula. Olha o que ele diz e a gente termina. Está previsto para o início do ano que se inicia o julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal da parcialidade de Moro no caso do triplex do Guarujá, que tornou Lula inelegível pela lei da ficha limpa, depois de condenado em segunda instância. Pela decisão já tomada na mesma turma, que votou pela parcialidade de Moro no julgamento do doleiro, Paulo Roberto Kruger, no caso Banestado, é presumível que o ex-presidente Lula seja beneficiado pelo mesmo entendimento. No caso Banestado, o ministro Celso de Mello estava ausente e o empate favorece o réu. Agora, os ministros Carminus e Edson Fachin já votaram a favor de Moro, mas um quinto voto será dado pelo novo ministro Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro, que até agora não lhe tem faltado. É praticamente certo que votará, como tem feito, com os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, anulando todo o processo do triplex do Guarujá, escreve o Merval. Ele continua para fechar. Lula terá uma recuperação política diante desse resultado, que levará o processo de volta à primeira instância, mas continuará inelegível, pois também está condenado em segunda instância no caso do sítio de Atibaia. Para que possa concorrer em 2022, será preciso que também esse processo seja anulado, o que é mais difícil de acontecer. Dificilmente os ministros da segunda turma entenderão a anulação, estenderão a anulação ao caso de Atibaia, embora em tese possam fazê-lo. Seria, porém, um flagrante exagero jurídico, pois a condenação no caso de Atibaia foi feita pela juíza Gabriela Hart, não por Moro, que só tratou do processo e sem início prever ainda o colunista. Se você ler com calma, nas entrelinhas, você percebe o ódio que esse cara tem do Lula, a inveja que esse cara tem do Lula. Mas tirando essa parte e colocando só a questão política, você percebe que ele sinaliza seriamente que o processo do sítio de Atibaia, que também é uma farsa jurídica gigantesca contra Lula e contra o Brasil, pode impedir que Lula seja elegível, que possa disputar as eleições de 2022. Esse é um ponto fundamental para que você, trabalhador e trabalhadora, entenda esse golpe que continua. Agora, escreva, compartilhe o teu comentário. Muito obrigado pelo apoio para chegarmos aos 100 mil inscritos. Se você puder, continue conosco e seja membro do canal. Colabore com esse projeto. Até mais.